Olá a todos obrigado por assistir esse vídeo o meu nome é Will Pitarello sou especialista em aplicações senior aqui da Faro e hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do nosso braço do Quantum Max nosso braço com scanner e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto